Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Hangul. Hoje vamos continuar a unidade 12 com os temas do exercício na página 139, que é ODI, ONDE e OTOQUÉ, COMO. Então vamos fazer essa tabela primeira que está de marandinha em cima, que é ODI, ODI, ONDE. O primeiro já temos feito, que é TI, A. TI, A, é casa, A é frente. Então nessa coluna primeira, está escrito ODI lá em cima, seria ONDE. Todos os ONDE que vai ser as respostas, tá? E aí a segunda, que é TIMUN, as perguntas, prestem atenção e repitam comigo. ODDI EIO onde é, duda, onde é? Onde é? E a resposta? Então, onde você, onde é, onde está. Então TI, APIEio, estou na vez de cá. Próxima Pesa é empresa Estacionamento Como seria a pergunta? Onde é eu? Resposta Pesa, estacionamento Então, olha só Você foi para uma reunião Você chegou depois da reunião E você ia subir à empresa Aí alguém lá da empresa liga para você E pergunta, ah, onde você está? Onde é eu? Aí você vai responder Pesa, estacionamento Certo? Próximo Jungu é China Jungu é restaurante Então, Jungu, estacionamento É restaurante chinês Pergunta Onde é eu? Jungu, estacionamento Então, na hora do almoço Alguém te liga Sei lá A sua funcionária Ou a sua colega Alguém te liga e pergunta Onde você está? Onde é eu? Então, se você estiver no restaurante chinês A sua resposta é Jungu, estacionamento Certo? Então, o próximo Kyu-re Kyu-re é igreja Pergunta Onde é eu? Kyu-re é eu Então, alguém te ligar Domingo E aí você está na igreja E a pessoa te pergunta Onde está? Você vai responder Kyu-re é eu Na igreja Então, próxima Cha Jungu Onde é eu? Resposta Cha É eu Então, olhezinho Alguém falou que você esqueceu alguma coisa Você esqueceu alguma coisa Aí a pergunta pergunta Aonde? Aí você fala Cha Então, no carro Sei lá Você vai falar Ah, esqueci o meu celular Aí a pessoa fala Onde é eu? Aonde? Aí você vai responder No carro Entenderam? Então, vamos lá Próximo Kyu Kyu-re é rua Onde é eu? Kyu-re é eu Sabe quando você responde Às vezes A pessoa te liga E você fala Onde você está E fala Ah, eu estou na rua Posso te entornar depois? Então Kyu-re é eu Kyu-re é eu Kyu-re é rua Su-yong-jang Su-yong-jang é piscina Então, pergunta Onde é eu? Su-yong-jang é eu Então Você pode Se alguém te perguntar E você está na piscina Ou deixou a roupa na piscina Resposta Su-yong-jang é eu Próximo Rega Barriga Entre parênteses está Apoyo 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 Então Agora Prestem atenção Na pergunta O-di-ga Aonde? Apoyo Está doendo Então A sua resposta Vai ser Rega Apoyo Entendeu? Vamos Para a próxima Gangnam Gangnam Vocês sabem onde é? Que é bem famoso Na Coreia, né? E aí Cha-ga Ba-kyo-yo Cha É carro Ba-kida É de Está entupido Então Quando está Engarrafando Quando está Trânsito Em Coreia Então A gente fala Aqui Ma-kida Então Cha-ga Ma-kyo-yo Então Como Mais sempre Vem Então O-di-ga 제일 Cha-ga Ma-kho-yo Então A-onde? O-di-ga Che-il É mais Cha-ga Ba-kyo-yo Que Tem Engarrafamento De carro Ou Trânsito Então Na sua Resposta Vai ser Gangnam Cha-ga Ba-kyo-yo Vamos Fazer a última Pergunta A gente Perguntou O-sh No shopping É barato? Lá Na Coreia Não Só na Coreia Eu acho que aqui também deve ser Como é que seria a nossa resposta? Apesar de que tem ali no parente Então você tem que responder Bissaya Então No shopping É caro Aí Aqui está bem curta a resposta A pergunta Mas se alguém perguntar O óculos No shopping É barato? Aí você vai dizer É caro Bissaya Entenderam? Então Essas perguntas Que a gente está vendo Nessa revisão Da unidade 12 São perguntas básicas Que você usa muito No dia a dia Espero que tenha sido Último para você Agora Continuando No quadradinho Com cor azul É como Vamos ver O primeiro A primeira linha Que já está Com a pergunta E a resposta Como Na primeira coluna Nós já temos ali O que você vai usar As perguntas E você vai se basear Para fazer as perguntas E vai ser a resposta Então vamos lá Primeira pergunta Vamos ler Primeiro A primeira coluna Posso Thaio Posso ler o ônibus Thaio É de Tha Da De você Quando você sobe Que você vai andar Em algum transporte É Tha Da Lembra? Então vamos lá Chilo Como você vai fazer Para ir Para algum lugar Como você vai Como faz para ir Então Como vai Esse de como vai Não é se está tudo bem Tudo bem com você Não É de como você vai Fazer para o seu Como vem E a resposta Bosse Agora dessa vez A gente respondeu Que vai de Habiam Vamos lá Para o próximo Coroso Corda é de E você vai andando Próxima Chilo Pogo Chilo É mapa Pogo É olhando De verbo Koda De olhar Então a pergunta Otoque Gami Como vai Ou Quando você estiver Junto com outra pessoa Como vamos Também em coreano Usa a mesma pergunta Da mesma forma Que está escrito ali Nessas primeiras Três lindas Como repetimos E a quarta Também vai ser Da mesma forma Otoque Gami 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 A resposta Chilo Pogo Gami Gami Então Eu vou Ou você vai Olhando No mapa Tudo bem? Entenderam? Vocês conseguiram O que eu queria transmitir Para vocês É que Tanto A mesma pergunta Sai para você responder Que você vai De algum transporte Ou que você pode Ir a pé Ou até a forma De você ir olhando No mapa Então Na primeira coluna Agora vamos mudar um pouquinho Iroque É meio confuso Que eu falei no começo Que eu falei no começo Que era o tema Desse azulzinho Quadrozinho azul Agora Embaixo Aqui está escrito Iroque Otoque é como Iroque é desse jeito Otoque Essa pode ser a pergunta Como? E você Se você der a resposta Ou assim Você mostrar Você não vai repetir Otoque Você vai falar Iroque Assim Desse jeito Entendeu? Então É nesse sentido Otoque Hapnika Otoque É como E Hapnika É de Hada De fazer Então Como faz? A resposta Iroque Hapnida Então Se você vai mostrar E dizer Para a pessoa Para fazer Desse jeito Você vai fazer Iroque Hapnida Então Vejam Vocês me ouviram De vocês Era para treinar Vamos mostrar também Agora Logo abaixo Está escrito Tukachi Tukachi É igual Então Vamos usar A mesma pergunta Otoque Hapnika Como? Fazer Como vai fazer? Escreva Direitinho Apesar De que no livro De vocês Também tem Copiar A frase De cima Pergunta De cima E a resposta Tukachi Hapnida Então Igual Fazer Tá? Embaixo Continando Iroquiro Agora A pergunta Você pode Escrever Com ozinho Otoque Hapnika A resposta Iroquiro Hapnida Então Para fazer Para fazer Para o lado Então Como faz? Faz Para o lado Entenderam Como funciona A mesma Pergunta Otoque Otoque Tudu bem? Tudo bem? Aí a resposta é Tudu bem? E também serve para Estar de acordo Certo? Então vamos ver embaixo Agora por último E aí a gente vai dizer Como fazer A pergunta Você pode Escrever É Calo Como você vai fazer O pedido O pedido O pedido O telefone O celular O e-mail Então tem várias Formas Então como A gente Tem muitas Formas de usar As respostas Com essa pergunta Como Então isso que eu queria Mostrar para vocês Porque ele É muito utilizado Assim como nós Nós vamos ver Essas Já vimos Essas perguntas Principais E mais Que a gente usa No dia a dia Espero que vocês Tentem praticar Esse Onde E como Durante essa semana Em casa Com outros tipos De situações Tudo bem? Espero que tenham gostado Da aula de hoje Também E dê um joinha Abaixo do vídeo E até A próxima aula Tchau